Ponto fora da curva, não diz que o beat é sujo, fala que a batida é turva Prepare-se, primeira parte do processo, recomeça agora, 20 minutos de recesso Sembo picotado, tipo milho no pratinho, TGO no mic, os MC vira patinho O som é tipo Mark Johnson no carrinho, o ponto de chegada vale mais do que o caminho, sozinho Minha história é diferente, passa a pílula do Akira que eu quero ficar contente Quase dormente, em São Paulo é difícil, o fim do dia se confunde com o início Eu levo esse ciclo pro verso, igual a média não vou no caminho inverso Grupo e quatro tempos, pensamento disperso, espaço criativo no qual vivo imerso Tá preparado? Então comece a ficar, essa é dedicada a quem se identificar Se tá parado? Então que deixe ficar, e esvazia a mente pra poder contemplar Tá preparado? Então comece a ficar, essa é dedicada a quem se identificar Se tá parado? Então que deixe ficar, e esvazia a mente pra poder contemplar A rima faz a energia circular, gostou leva pra casa, nem precisa pendurar Eu quero perdurar e não brilhar rapidamente, quem sonha em ser estrela vira estrela decadente Eu trampo tipo de cacega e não sou imigrante, juntando uma moeda pra brincar de gente grande Monstro gigante Vai ser domado, SP, acorde dominante, dominado, dormente Minha história escrita em pílulas, não diz que a rima é foda, é um ponto fora da vírgula O mesmo sample, três pés pra direita, eu continuo à procura das batidas mais fodida É a volta do boom bap, 2014 eu ouço raps em flaque O som vicia tipo crack, o ataque é do bem Gostou? Leva pra casa, deixa as notas de 100 Tá preparado? Então comece a ficar, essa é dedicada a quem se identificar Se tá parado? Então que deixe ficar, e esvazia a mente pra poder contemplar Tá preparado? Então comece a ficar, essa é dedicada a quem se identificar Se tá parado? Então que deixe ficar, e esvazia a mente pra poder contemplar Tá preparado? Rima por respeito, não pela resposta A busca é bem maior do que o retorno dessa aposta Jogo de contatos e boné de cinco painel Quem ganha hip-hop paga de coronel Mas não no beat do Thiago Frugoli Teve quem meteu mala, mas botou pra repetir Chega pra somar que eu tô pronto pra dividir Antes era mais sério, agora é pra divertir Mas não duvida da potência Que aqui não falta potássio, tampouco inteligência Apaga o fogo, fica a brasa Aperta play nessa faixa pra se sentir perto de casa Mel na mamadeira, fica sussur O tinta na madeira, tipo mundo flutu Estilo multiplu, frugolite Os mano quando vê, é Ctrl C, Ctrl V Só quero ver o mundo flutuar E acabar com os MC que precisam se situar Em português ou em crioulo pra atuar Me passa o microfone que eu tô pronto pra atuar Deixa o bumbum saturar E a música sem alma faturar Tudo que eu faço, eu faço pra durar Apaga o fogo, fica a brasa Aperta play nessa faixa pra se sentir perto de casa Aperta play nessa faixa pra se sentir perto de casa Amigos perto, inimigos mais ainda Falou demais, aponto a porta da saída Não vem com treta ou ideinha de pife Meu foco é nos beats, não em fone de grife Mal entendido sempre tensão Dias que quase tudo acaba sempre em tensão Eu faço a rima sempre sem pretensão Emissis acertam na levada, erram na intenção Não tem isenção, nem redução pela metade Amor é bom, mas tem que ter habilidade Natural por natureza, verdade verdadeira Toda arrogância quando eu rimo é brincadeira Eu pego nesse mic com extrema gratidão Inexperientes faltam com exatidão Novatos querem demonstrar rapididão Outros rappers de profissão, essa é a minha provocação E eu não sigo a procissão, vão dizer que eu tô errado Minha rima é bullying e rapper desavisado Zero por cento suavizado Rap sem contrato, mato formiga grito Tranquilo igual donato, tiro energia do atrito A força vem do chão, vai pro disco e vira mito Eu não dependo de refrão pra dizer de onde eu venho Correndo atrás do cifrão, que coração eu já tenho Vou deixar que te ap Alexui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Cheiro de chuva no asfalto Cada dificuldade é do tamanho do salto Pela altura da barreira eu me pauto Nem comemoro quando eu pulo mais alto Eu faço isso há mais tempo que cê acha Já tentei parar, mas bumbo caixa é tipo leite com bolacha E ainda hoje eu só faço o que é natural Nada contra, mas aqui não tem excesso de chimbal O som é quente, pode checar o termômetro 39 graus, 45 no cronômetro Sigo dobrando tempo e espaço Criando loop eu sou melhor no que faço Quem lembrou de Deus pra ir ao pódio não chegou nem na metade Não é viagem, aqui deixou saudade Honrei meu compromisso Dez anos depois tô pronto pra mostrar serviço Do som eu sou um servo Quanto mais absorvo é quanto mais observo Rima repetida fecha o ciclo Cotidiano é reprise de capítulo Nem por isso ridículo, eu só quero ser feliz Mas gota desse orvalho em pé tá lá de flor de lis Gota de chuva em flor de lótus Um salve pra quem prefere viver que tira foto O som paloso, tenebroso, Walkman da Sony Boca fechada eu filmo tudo tipo drone A vida como obra-prima da sétima arte Desliga o celular pra fazer parte Gota de chuva em flor de lótus Tchau, tchau. São Paulo, grafite, gravuras, amigos, avisos antigos pra novos caminhos, família, cara de paisagem segurando a manilha, pica, fumo, zap, meu rap é boom, bap, minha rima é tipo truque sem efeito, efêmero, longe do perfeito, eu faço mágica, a máquina sofrer que nem humano, tá feito, o plano é ser feliz do lado dos meus manos, catando a mora sem mancha na camiseta, longe dos trouxa que só quer arrumar treta, não me engana, a roupa da moda é sua máscara, seu rap é formulinha, é tipo báscara. Grana não é sossego, trabalho não é emprego, emice e prego pronto pra pedir arrego e o beat é um arregaço, bem louco no bagulho, tá gostando, faz barulho enquanto eu rimo no compás. São Paulo sem pausa, tá do jeito que eu queria, eu tô cortando bateria bem antes do meio dia, bato nos pads e finalizo no mouse, ou na fitinha eu faço loop no pause, e o resultado é sempre especial, e você gosta de som ou de alpinismo social, não me engana, a roupa da moda é sua máscara, seu rap é formulinha, é tipo báscara. Tchau, tchau.